Falou? Opa! É que tem um senso. Valeu, viu, rapaziada? Foi um prazer, né, na raiva, jogar com cada um de vocês. Valeu, valeu. O que aconteceu? Acabou? Acabou o jogo? Mano, acho que é melhor. Eu vou ter que sair. Eu vou estar atrapalhando o jogo. Daqui a pouco eu trabalho também. Pode ir, vai lá, caralho. Tamo junto. Bom demais, velho. Foi sempre um prazer aí, velho. É nóis. Quem mais vai parar? Mano, acho que saiu um de lá também que eles estão em quatro. Tu quer ir uma ranked pra finalizar? Mano, acho que não dá porque tem muita gente aqui, pô. Não dá pra ir ranked, não. Um, dois, cinco, cinco, seis, sete, oito, velho. Oi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Cadê? A Babi tava aí, mano. Chama a Babi aí. Ah, tá competitivo. Doze a oito aí. A Pimenta RP também tá. Ah, chama aí, então. Preciso de duas. Tira o AD. Vou tirar o AD agora pra nós. Vai ser bom, cara. Aranha, você passa AD na sua live, mano? Você não passa, não? Não passa pouco. É 30 minutos de AD na hora. Ah, que isso. Os caras vêm aqui em casa ontem e acabou comigo porque eu passava 22 minutos de AD na hora, velho. O meu é o máximo. É oito minutos. É de oito em oito minutos o AD. Você é louco. O vetinho da fúria pediu pra entrar. Alguém? Alguém? O vetinho da fúria. O vetinho da fúria é o Manu Dets. Então eu chamei. Eu vou ter esse vetinho da fúria, Roberto. Cadê? Eu convidei ele, Manu. Aí, entrou. Vou logando de novo. Entra aí, ô, Dedé, na cal. Bom, buzeira, mão de ouro. Quem que é buzeira, mão de ouro, velho? Se eu faltar a pressão de ouro, eu chamei, mano. Quem que é buzeira, mão de ouro? Tá no frenete com 1.0, gente. Ele tá na... Ele tá em... Quem que é buzeira, mão de ouro? O BR1... O que que é isso aí? O que é isso aí? Mão de ouro? Calma aí, eu não tô na sala ainda não, velho. Quem que é esse agente que tá entrando aqui, meu Deus? Eu não tô na sala ainda não. Não, pera aí, velho. Pera aí, velho. Tem que... Qual que é o mapa que nós vamos jogar agora? Uma Ravenzinha? Mano, e se a gente colocar um mapa aqui... Ô, ô, obrigada, obrigada. Fala aí. Obrigada. Alô? O Magro vai, mano. Cadê? Chama ele aí. Mó, o Taís, você chamou o povo que tá jogando? Chama ele aí. É porque, mano, a galera que... O Magro vai, mano. A galera que entrou aqui tá todo mundo jogando. Como é que faz pra sair, velho? Aqui, ó. Consegui, consegui. Vai, bota aí pra entrar. Ô, pede desculpa aí, ô Taís. Senão os caras vão achar assim. Não, os malucos mó desumidos. Não, relaxa. Aceita aí, ó. Bora, Magrinho. Entra aí no jogo aí já, velho. Já tô, mano. Deixa eu te adicionar. Manda aí o seu. Não, não é o Magrinho, na moral. Fala aí. Magrinho. Não. VLPZ. VLPZ. Passo Magrinho. Passo Magrinho. Nossa. Ô, Nath. Que nome de louca do caralho. O Betinho, o DC do Coringa. É o quê? Aceitei. Deixa eu convidar. Convidar. Qual que vai ser o mapa? Alô, opa, você não tá aqui não? Eu não tô. Eu, eu, eu. Alô. Tem que puxar o Magro aí. Não, pera aí. Então entrou gente a mais e tem gente a menos, pô. Alô. O Betinho da Cura entrou. E aí, os caras? Aí, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá certa a contagem, velho? Não. Eu também, mano. Vai se foda. Não tem como tá certo. Se o Alves não tá. E eles tão em quatro na sala de baixa, tá errado, né? Aqui não tá em cinco. Quem que é controvertível? Quem que é controvertível? Ele já tava. Ele já tava? Ele já tava. Já tava. Todo mundo que tá aqui já tava? É a Flore. Não, o Betinho da Fúria não tava. O Betinho da Fúria é o Dedé, pô. Mano, é a Pablita. A Pablita saiu. É a Pablita. É a Pablita. A Nath tá ali, cara. Ele entrou no teu lugar, entendeu? Ah, não. Ele tá falando que se a Nath saiu é pra tirar ela do Chile? Ela não tá no Discord, não. Ah. Ela saiu, mano. Então vai. Entra aí o pra cá. Aí, ó. Então como é que faz aqui? Opções, balancear. Aí, ó. Balanceia aí, mano. Alto balanceamento. O alto balanceamento deu... Meu amigo, eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Mano, a Nath voltou aqui, véi. Ela saiu mesmo ou não saiu? Alô, alô? Mano, Nath, que me tiraram? Saiu. Por quê? Tu que saiu, não foi, não? Eu não saí, não. Me tiraram. Cara, me tiraram a minha, pô. Eu não saí, não. Eu tô aqui, pô. Tribunal, tribunal. Não, não, não. Coringa, não. Galera falou que você deu boa noite e saiu aí, ó, Nath. Entra no Discord aqui pra você ver. Tô voltando. Cara, de repente... É que tu cara que ela caiu. Mano, eu... É o Dedé, véi. É o Dedé, se defende aí também, caralho. Todo mundo perguntando por que é Betinho, caralho. Galera, galera, eu acho que deu um mérito que eu... Foi que eu acho que entrou dois e quitou um, entendeu? Não. Ou entrou três, sei lá. Não, quitou dois e entrou dois, pô. Não, na moral. Quitou dois e entrou dois, não foi, não? Não, não. Porque é Jettinho, mano. O Betinho, hein, meu irmão? O Betinho, meu irmão? Mano, o Vettinho é o Dedé, mano. Ele tá aqui na calma aqui falando que é ele. Não, não, pode ir aí no meu lugar, mano. Pode ir aí no meu lugar, mano. Pelo amor... Ô, Dedé, mete o pé aí, Dedé. Da go aí, da go aí logo. Tá de fora, mano. Tá de fora, mano. 5 da manhã. Caralho, Dedé também é foda. O cara chega 5 da manhã do nada. É foda isso aí, ó. Eu tava no LOL agora, né? Os caras não deu uma noite, mano. Ei, boa noite. Boa noite, né? Você perdeu a partida de LOL? Balança esse negócio dele que tem aí. Ô, ficou bom? Ficou bom pra meter marcha aqui ou tá ruim? Negativo. Tá. Tá ruim demais, tá ruim demais. Ué, ué, pera aí, ó. Olha o time. Roberto? Eu, no meu ponto de vista, tá muito forte, tá? Porque eu já joguei com o Vettinho, já joguei com a Nath, já joguei com a Thay, tá? Mas, pera aí. Muito forte esse time aí. O seu time é o nosso? O seu, o seu. Ué, ué. Tá, então, pera aí. Ô, magrinho, você é equipatente pra começar. De vocês aí, eu não tenho equipatente, né? Você não tem equipatente. Não, você joga mais ou menos equipatente, quando você joga. Bronze 1. Ô, vocês vão jogar a prata 2 aqui. Acabou de pegar uma panelinha, né? É, panela. Mas aqui tem... Eu choro mesmo. Eu não tenho medo de chorar. Tem um prata, um ferro e um que não joga competitivo. Por dois segundos eu viro clipe, mano. Eu não quero não. Tô de boa, tá ligado? Balanceia aí de novo. Tá, cliquei em autobalanceamento e não mudou nada. Tá errado isso aí, mano. Isso aí não funcionou. Pô, agora mudou seu time. O sistema tá contra nós, mano. Mano, eu acho que o balanceamento tá igual, pô. Então vocês vão ser amassados, beleza? Vocês querem escolher o mapa? Querem escolher o mapa? Escolhe aí. Não, esse box não. Tem que mudar a cala. Ô, Lordão, vamos trabalhar aí, mano. Split, split, split. Tem que mexer na sua, gente. Split é paia demais, meu Deus. Ô, calma aí. O miro que é do meu time aqui? Que miro? Você vai descer lá pra lá, ô. Fudeu, fudeu. Tá muito fraco o time, galera. Ué, ué. Nossa senhora, eu já vi as telas de todo mundo. Tá muito fraco. Não, mas meu time, ó. Raulzinho, bom. Magrinho, bom. Lordezinho, mediano. Left final boss, bom. E loud coringa, ótimo. Automaticamente tá balanceado lá de cá, véi. Tu tem que descer pra lá, pra cá de baixo. Ah, o laranja desceu, olha só. Ô, Dedé, eu acho que os caras agiram na injustiça com você aí, irmão. Estata aí, estata aí. É louco. Ô, qual que vai ser o mapa? Nós nem perguntamos. Mapa, rapaziada. Escolhe o mapa, mapa. Mano, escolhe o mapa. Pode ser esse, é esse mesmo. Já rouba no mapa também. Fui Raven, tá? Máxia, máxia. Fui Raven. Sem chororô, sem xiriri. Cadê a Thay? Ué, a Thay caiu. Não, a Thay é do time inimigo, é. Ah. Ué, boa, Raulzinho. Fala pra mim. Mano. Tá pegando, camarada. A boa é ir cada um pegar um boneco sem trolar, rapaziada. Sem trolar? Deixar vocês pegarem. Sem trolar aí, galera. Sem trolar, mano. Gerote, Gerote. Cara, pra mim tanto faz, pô. Me encheu o saco contra você pra pegar a reina, mano. Agora que eu não pego reina, você pega... Você é imbecil, cara. Mano, eu acho que a gente... Pega a reina aí. Esse mapa aqui é importante a gente ter um cypherzinho, talvez, ou então a Killjoy. Isso aí é fato. Não, três duelistas não, Magrinho. Três duelistas não, Magrinho. É, Magrinho. Calma aí, Magrinho. Não, pera aí, Magrinho. Você falou que você é ruim, mas você tem VLPZ no nome? Isso aí é uma guilda? Que que é isso? Não, mano. É... Mago do Pokémon, mano. Que que é isso de Pokémon? Vulpids. Você joga Pixelmall também? Você joga Pixelmall? Sim, sim. Era mó legal. Aí, ó. Caralho. Tá vendo? Opa, a Blit é minha lenda, entrando no Discord. Ô, Magrinho. Deixa um... Mano, eu vou te falar, nossa comp tá boa, nossa comp tá boa, não tá ruim, não. Pode ser isso aí mesmo. Ah, vai de K, ó, meu ZB. É isso, é isso. Lógico, né? Pixelmall que você fala aqui é do Minecraft ou do Love? Minecraft. Mano, a única coisa que eu tô achando muito difícil desse Yoru é o TP, mano. Ele faz barulho, então não dá pra lurkear, não dá pra fazer nada aqui desse TP, velho. Ou você nunca jogou Pixelmall? Joguei, é legal, mano. Aí, ó. Pixelmall é incrível. O Coringa falou que é muito difícil. Cara, é difícil porque tem que dar vida, né, mano? Ficar lá plantando pokebola. Recarregando. Plantando pokebola? Não. Mano, que mapa é esse, velho? É isso, nunca jogou esse mapa? Você planta esse bagulinho lá pra lá. Mano, era um seu mapa, velho. Ô, fala baixo aí, mano. Tem como? Era bind, cara. Era bind? Era bind? Que era da RR, hein, tio? Dá ponto FF no chat geral aí. Bora, bora. Puxa outro mapa. Fala, só peguei o alguém. Não, mano. Meu time falou que tá sendo choro. A gente veio com o Compa aqui achando que era bind, mano. Aí eu falei mais de vocês. Isso aí, meu time. Clima de guerra. Aí é? Dá uma segura da extrata. Ixi, ixi. Toma. Eu tive, não tem nada pra aqui, hein. Coloquei uma orbzinha aqui na minha mão. 2,5, galera. 2,5. Vou banho aqui. Temos espião na call, hein. Temos espião na call. Ah, 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 amaste tudo. Oh, my God. Desci, desci na call de baixo. Jogue ela pra call de baixo. Vamos trabalhar. 3,5, galera. 3,5. Cuidado B aí, cuidado B, mano. Smoke aí B, gente. Não tinha ninguém na B. Tem outro smoke, Long? Faz um D, B aqui. A gente tá pegando costa. Faz um D, D, Lordão. Rato, Rato. Tá telando. Nossa. Pode estar dele. Que isso? A Sage caiu por terra. Caralho, a Sage caiu por terra. Mano, mano. Mano, é que a Sage foi sugada pra debaixo da terra, mano. Eu juro. Mano. Eu ia matar ela, eu ia sumir. Meu viado. Que isso? Caralho, a Sage tá cheatada. Tá de na caixa. Tá de na caixa. Que isso? Quero a tela dessa Sage aí, Javos. Essa Sage entrou na caixa. Ô, Nath, Nath, você tá ligando no modo fantástico, Nath. Você tá ligando no modo fantástico, cara? Você tá ligando no modo fantástico, Nath, você tá ligando no modo fantástico, Nath. Tem aqui. Tem C. Meio, galera. Só tinha uma smoke só, viu? Bangar pra você aí, Raul. Não, não, não. Tem dois aqui, não bota meio. Vai ter meio pra caralho. Passos comigo, passos comigo. Eu tô de doze. Não, não, não. Tô de doze. Passos comigo, passos comigo. Vê de novo, acho, galera. Passos com ele, passos com ele. Passos que eu digo só um. Posso morrer ou matar aqui. Vai ser guerra. Cirúrgico. Dá uma dozada na cara dele, dá um zentos. Beleza. Beleza. Peguei, peguei mais um aqui. Na base. Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro. Olha o tiro, olha o tiro. Vai sim. Dá uma green, dá uma green, dá uma green. Tem um janela, um janela e um na porta verde. Tem um janela aí. Nossa, 41. Nossa, entrega, mano. Viado. E a labia, ele ia ligar o modo fantástico. Isso aqui vai dar merda, viado. E ela tá ligando e desligando o modo fantasma, gente. Foca no chat. Ela tá ligando e desligando o modo fantasma. Ela não passa. O que que é desligando e desligando o modo fantasma, véi? É aquele bagulho que ela entrou no chão. É como que ela faz isso? Ela fica flutuando no mapa, tá ligado? Ela basicamente faz um bom flip da vida. Mano, qual foi a da Nath, mano? Ela não sabe como tá fazendo isso. Aí é foda. Tá no shift dela, puta. Aí é foda. É por isso que ela brotou meu AB do nada. Eu nem vi ninguém entrando na AB. Se eu olhar pra esquerda, ela tá brotando na AB. É só redefinir os controles, cara. Chora não, chora não. Chora não, chora não, chora não. É pra caralho, é pra caralho. Pronto. É, ele é do bem, véi. Vai vir costas se eu errar. Que isso, Lordizada, bagunçou. Costa, costa. Cesta é um inimigo. Que isso, meu time, meu time. Vou dar costas também, Lord. Ele tava aí, ele tava aí. Fica fechado. Tem certeza? Hum, vai plantar lá na C que apostar contra. Ele quer ganhar. 30 segundos. Vai plantar. Ó, cara, velho. Não tô certo. Lordizada, vem na minha ult aqui, ó. Voltar, ele deve estar avançando pra jogar 2x. Vem na minha ult. Cuidado, D.D. Tem que marcar minha ult. Eu tô aberto. Parece que eu morro no comando. Eu não sabia. Sabia, sabia. Que útil do caralhozinho, né? Quer muito ganhar ele, né? Deixa eu pegar mais, dando uma volta no mapa. Tio pai. Pode ir direto. Mano, eu tô quebrando aqui, véi. Não matei ninguém até agora. Acho que tem algum problema no nosso time, mano. Tem três que não matou ninguém, mano. Cara, ela não tá, mano. É porque ela tá com um negócio de agachar, tá com atalho. Redefini, redefini. Só uma pausa técnica aí. Mano, não tem nada aqui pro A. B tem dois, mano. Tô achando que os cara tá querendo jogar bem no sapato. Tô achando que os cara tá na base ainda, mano. Caralho, ele tá doido na base. O jogo lagou também. Tomei. Olha lá. Matou. Parece que azedou o carro. Azedou, azedou, azedou. O time não tava forte aqui, mano. Não sei quem que tá forte aqui. Porque tem 3-0 barra foda esse aqui, véi. Falou que o time tava forte aqui. O Lorde tá 3-4. Alguém apostou dinheiro aí, galera? Tô apostando? Ei, vamos ligar o município, tá na hora, né? Ah, então agora é o pedido. O paralho tá ligando o modo fantasma aí. Eita, como eu choro. Vou vangar, mano. Ele tá ligado nessa jogada aqui. Depois dá uma pausa, mano, pra ela ajeitar isso aí. O toque é páreo, meu irmão. Tem que ser. Time sem vergonha. Não tem Diesel, hein? Ah... Agora sentinha. Ah! E... Ele tá ligado. Escuta, velho. Mas eles estão dando a vida, olha lá mano, estão rotacionando o mapa, esperando a gente avançar. É mano. O cara tá jogando com a porta? Ota que pariu. Spike plantado. Eu não aposto mais nada no Raul. Pô mano. Já é pouco. Já é pouco complicado galera. O negócio é dar um jogo bem recuadinho. É complicado, tem que lembrar que nós estamos na defesa gente. Olha o totem que os cara tá fazendo. Totem? Quem fez totem em 2024 na Raven? Quer viver sério? Quebrei de novo. Galera, vamos fazer uma moral aí agora. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, dá uma pausa. Enquanto isso dele fantasma, Viá. Fantasma, ninguém desliga. Como eles estão fazendo isso? Isso aqui é meio impossível. Colocar um atalho. Ela tá em duas teclas. É muito impossível assim. Colocar um atalho e você usar a mesma tecla. Cara, por que que ela só não ajusta o padrão? Nonata, é só vai em geral. Vai em controles. E tem um botão lá embaixo na sua esquerda. Redefinir todos os botões. Redefine e pronto mano. Só isso. você tá vendo aqui também que tem uma foto aqui você tá conseguindo pegar ela não conseguiu valeu valeu aí galera pode aguentar tudo certo agora para de chorar aí mano tá bom tá bom o time vamos ganhar não adianta não avança mais não avança mais não vamos nerdar aí vem quando for que smoke aqui pra mim só nerdar só nerdar tem B comigo B comigo a câmera do Cypher aqui ele também toma toma roberto roberto agora nós acordamos acabou o modo fantástico acabou né acabou o jogo é exato deixa 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 alguma coisa abri aqui ou deixa magrim só vi eu só vi o magrim se jogando para cima e aí o cara tá no avanço Tem pra caralho, tem pra caralho lá, hein? Eu tenho só pra mim saber, pegar a info, tem pra caralho lá. Plantando já? Que isso, gente? Era os A-IT no também. Criado, criado. Eu tenho oito, o gringado. Pega aí. Pega aí pra nós. Ah, quebra, Lorde! Quebra, quebra, quebra! Aqui, 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 aqui. Seja aqui, seja aqui, seja aqui. Tá ali, ó. Vamos dar 40, hein? Clica, clica. Ah, sério? Tem que subir, tem que subir. É, é o Roberto, eu acho que é o que é. Meu Deus, o cara passou por mim, com certeza, velho. Nossa, que fingida, mano. É o Roberto Medola, o rapaz. O que é isso? O cara tá botando um fio na bomba. Fio da f***. Tinha aí, velho, quando o Coringa começou a jogar, tinha, velho. Pior que tinha. Ô, magrin, ei, magrin, mata boneco, irmão. Eu virei médico, mano. Minha arma só cura, olha. Cê é louco. Vem pra sabotar, não é possível. Ô, magrin, mandaram você ligar o monitor aqui, mano. Isso aí. Fala boca aí, Kukuda. Valorizou? Valorizou? Tem meia aqui. Matou o Roberto. Nossa, mas tem isso que veio aqui, gente. Tão voltando o bagno, galera. Me saiu o Roberto. É mole. Vamos virar a bomba aqui, ó. Não, é a mesmo, é a. É a, é a, é a, é a, é a, é a, time, é a, time. vai que é a sua vai que é a sua pá nunca mais aposto não não posso mais não galera o mapa é tr mano a gente precisa fazer uns pontinhos pelo menos é é fato que os caras estão merdando mas a gente também pode dar uma bala aí todo dia um sete é um indiferente 7 é um inevitável inevitável oi a bola ter a cara também mo é uma massa para nós favor 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 muito guidance é galera muito feio galera vocês estão aqui nossa Nossa, agora não! Ah, FINEI! Entrou c, mano! Voltou c! não morre não 130 gente que é isso mesmo que é esse time nosso time tá na decrescente absurda minha vez é meu time 8 a 1 é que eu acho que o nerd é impersonalizar cara tá ficando uma bagulha mesmo o cara não queima não mano para de dar vida aí caralho para de reclamar e pelo amor de deus é que eu tô ouvindo choros tá cheirando tá cheirando tá cheirando eu vou buscar na base é aqui de novo velho pode ir eu banquei boa uma grim matou eu acho que você deverá jogar não sei mais mais forte mas agora já é tarde não tem nada aqui tudo cê tudo cê tudo cê tudo cê meu Deus eu pino tudo mano eu pino tudo velho pino tudo beleza lordizados bota a mira aí a gente e aí aqui ela já tava na direita não vi oi oi não tinha pera aí né nosso mais de sete Eu acho que o arrependimento veio, né? Ela tá muito boa. Pô, infiltraram o magrinho do nosso time aqui, velho. No meu time, mas tá doido. No meu time, mas tá doido. Sem condições. Tô acabando com o magrinho. Não, mas o nosso time não tá pitap, não, no Miro. Que isso aí, Miro? Falaram que o Miro e a maçóca... Os caras tão ruxando seco, nem os malucos. Miro é P1, galera. Miro é P1, galera. Aí, ó. Lá vem ele de novo, você de novo. Sim, sim. O Lorde não tá aqui, né? Moca, Lorde, zoca. Ah, mano. Ô, 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 laranja. Vai cagar, hein, irmão. Cria vergonha na sua cara, velho. Não, não, não. O Roberto bancado matou. Isso aí é sacanagem já. Peguei 12 Raulzinho, seu filho da puta. Nojento. Vixi, vixi, vixi. Rombado. Ah, sério. Se fosse o Magrinho, já ameaçava tudo mundo de banho aí. Nossa, ele foi lá no seu corpo, mano. Será, né? Foi, não. Dá vida aí, Roberto. Deve tá valendo dinheiro pra pagar seus combos, seu filho da puta. Vai tomando, Roberto. Vai tomando. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Mano, o Miro, você tá querendo ajudar aqui ou você tá só de plateia aí, pai? Não, gente, você ganhou. Nossa, o que é esse feio, mano? Isso aí, galera. Isso aí, galera. Vem trocar tiro, cara. 9x2, galera. 9x2, galera. Vem trocar tiro. Vem trocar tiro. Liga o monitor. Sem 12 eu não consigo. Sem 12 eu não consigo. Fica aí na base, aí, marcando aí. Os cara tá virando 3 bombes por round, mano. Tá pagando pedagem. Tem que jogar de 12, filho. Ô, gente, todo mundo pedindo mandar, tá todo mundo todo. Caramba, não era assim, homem. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É a última rodada, compra tudo, hein. Eu vou buscar na base, eu vou buscar. Fica aí parada aí, fica. Então vem, vem buscar, vem buscar. Cala a boca, Roslin. Cala a boca, faz RP de mundo aqui também. Que? Vai, vai, bandida. Se liga. Começou a mal. Tô magre, é magre. Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tá aqui. Pega ele, pega ele, pega ele, tílio, pega. Meu Deus! Miro, peão! Pelo amor, eu acho o largão. Meu amigo, é o Miro, peão! Miro, alô, Miro! Amar sem, amar sem, amar sem, não vem falar não. Pai lá no meio, que é isso? Tô precisando dessa Nath aí também, ela tá beitando no shift lá no meio do mapa. Pra buscar na base de novo, quer que eu vá buscar de novo? Não entendi, não entendi, não entendi. Tendo que buscar, vai ter que buscar. Não entendi, não. Quanto cês, quando cês virarem, cês falam alguma coisa, tá? É, velho. Dá até três aí. Gente, mocha, vamo ficar tomando essas farpadas aí, véi, tá? Nossa, Roberto, agora que esse Cypher, man, é cheio de frio no mapa inteiro, nerdão. Galera, primeiro round. Vê, todo mundo B, mano. Vamo, todo mundo B, galera. Coloca os dois lados aqui, TP em cima, Lordon, quebra. Vamo, ó. TP ou banho? Nossa, cancela, 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 cancela. Joguei meu TP, faltou nos 20 segundos do round. Não tem como cancelar. Toma, mano. Nossa. Já tá com a faca ali, mano. O Miro tá jogando o voando, acho que ele tá jogando o simulador, o Gran Turismo. Beleza. Joguei o D.D. aqui, hein. Pega, pega, trilha, 60 nela, 60 nela. Tinha, é meio íntimo. Tá cego aí, tá cego aí, parceira. Ô, parceira, o que você tá falando aí? Põe o patinete no pé, hein, rapaz. Tá aí, na esquerda do Miro. Boa, mais um, mais um, mais um. Ai, Miro. É isso, meu time, é animação e mexer com o psicológico dos caras, porque mira, eles tão melhor. Muro não fala, Muro não fala. Muro não fala, disse ela depois de morrer. Ah, pelo menos eu morri por último, né, e você? Verdade, eu fiquei vivo, cara. Eu fiquei vivo, mano. Ah, 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 ah. Não entrosa, não, não entrosa, não, mano. Ah, dá a vida aí, dá a vida aí, mano. Dá a vida, esse daqui nem faz parte da vida ainda, mano. Dá, dá. Coloca aí, a gente vai chegar. Não deixa a gente chegar, não, ui. Não, deixa a gente chegar, não, ui. Pega o Roberto! Não toma aí. Pega esse spike aí, pega esse spike aí, Miro. Pega o spike, o cara tá lá, velho. Na base, mano, tá lá dentro do B. Eu tava smocando, meu amigo. Chegou o Roberto focando, deu de tiro. Quando tava smocando, ele ia dar contenção. Pega esse spike aí, Miro. Porque aí nós perdeu o proibido. Tá passando fácil. Tô tentando entrar no psicológico deles, mano. Pra eles entregar, galera. Não tá funcionando, não. Dei mó ali. Que raiva, velho. Mais você, hein, Miro. Aí já tem um fio aí. Tem fio aí, certeza. Te viu na câmera. Já sabe que você já foi pra esse lugar aí, ó. Deixa uma torreta corta e boa sorte. Ó plantar aí, Miro. Não tem como derrota. Valeu, valeu. Caralho, dois grudados na B, velho. Um em cada lado. Cruzando mira. Querer ganhar, galera. Pô, mano, perder é quase foda, né? Os caras tão cruzando mira lá. Econômico. Cruzando mira, pelo amor de Deus. É VCT. Ó, você... Ó. Ó, leva bomba aí alguém, mano. Por favor. Não fica mais. Não fica junto com a gente. É que eu sou smoke, né, galera. Verdade. Mano, vamos estourar um round aí. Já era, velho. Tem um bang. Vai ter fio DD aí, mano. Albertão, teu ataque, caneta tudo aí. Quebrei, debrou. Eu bango, eu bango. Calma. Nossa, eu banguei. Nossa, que bang é. Não tem fio, não tem fio. Não tem fio. Tá aqui, tá aqui na janela. Nossa, eu to me curando, galera. Sim. Banguei, banguei. Toma. Ah. Eu quero deixar de um TP lá pro C. O cara pegou logo mais fio. Não tem que soltar. Duas balas. Tem pra A já, TP. Tá desperto. Tem ult. Ataia é ruim, ataia é ruim. Se você parar, ela vai morrer. Você tem um doze. Eu, 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 eu. Céu. Tchugou, mano. Bola. Aaaaah. Eu quase que bateu com o nariz em mim, mano. Ataia é mole. Ai, papão. Moleque torcido faz papel atalho. É que é atalho, mas é paciência. Paca aqui, pega. Pô, mano, vamos lá. O vê, esse reflexo seu aí tá meio pra ver mesmo, tá não? Não, não, peraí, pô. É catarata. É só esperar, mas eu queria impressionar, entende? Tá bem impressionando, infelizmente. O Magrinho não tá falando mais, só o Magrinho. Já fiquei triste, já, mano. Eu tô matando a mesma coisa dos caras que jogam todos os dias aí, mano. Coringa, pá. Ah, não. Paguei. Ah, ele me bagou, cai no fio. Lá, ó, lá em cima, lá tem o Rambo aí, ó. Menos 110, mano. Morra. Brilha muito no Corinthians. Acaba com ele, Cassio. Eu tenho medo de onde ele pode nerdar, mano. Olha o time, olha o time, mano. Que time, mano? Não é possível. Toma, né? Tem um minuto de mira. Não bota bang na mão, cara. Tem arma aí, ô. Tem arma aí mesmo. Galera, eu tenho um ult. É o seguinte. É o seguinte. Vamos ser todo mundo. Mano, mas é que tá. Eu acho que essa aí o Roberto vai começar a jogar nela agora, velho. Ô, me dá uma pôr aí, Coringado. A gente tem como. Ele deixou um fio ali mó desnecessário. Vai. Maguinho, uma bang boa aqui pra gente começar, ó. Tá aqui, ó. Onde eu tô. Você vira aqui, ó, em cima, ó. Nessa altura aqui, ó. Não tem como marcar, velho. Tenta jogar pra cima aí. Ó, fulisão. Ok. Vai voltar aqui. Vai voltar aqui. Fala, time! Tudo, Roberto? Fala, fio. Fala, fio. Fala, fio todos os lugares. CT, galera. CT. Vai. CT, nice move. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito DD, galera. Muito DD. Misturado. Não vou conseguir passar rápido. Sabe fazer on-ray em cima? Ah, não tá plantado pra on-ray. Já entrou bomb? Não, né? Não. Vai entrar agora do lado esquerdo. Tá, smoke aqui, ó. Mais um. 18. Acho que a Jett ficou cega. Também. Boa, lógico. Esse Jett aí cê sabe pular, é? Não, cê tem te matado também. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Mano, drop aí, véi. Vambora, mano. 11x6, galera. Nós estamos pelo menos chegando nos caras. Acho que o nosso time tá faltando umas nerdagem também, tá ligado? Tipo, fingir que vai pro um campo e volta pro outro. Recarregando. Tem ulti. É, dá pra botar nenhum aí. É, dá pra botar nenhum aí. Uau, sim, mano. Aqui, né, não? Nossa, mano. Bora. Que isso, filho? Ah, que isso. Obrigado. Vira, vira, vira. Vira, vira, time, vira, time. Ah, para, para. Ah, para. Trouxa, cara. Para, 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 para. Ah, tem que morrer pra gente. Não entendo. Meu Deus, ela não fica cega. Como é que eu não matei? Onde é vida, galera? Ah, não. Se curou, né? Se cura esse boneco. Nossa, entregamos. Loja, entrei. Uou. Ok, eu ainda tenho um bagulho que joga no chão ali, pô. Tem bang, tem bang. Ela vai esmocar e vai direto pra confiar. Puta, Guilário. Magrinho, magrinho, magrinho. Não tá, não tá, não tá, não tá. Não tá. Tem seu choque aí no chão ali. Ai, ai, ai. Farpa mais. A verdade é que o Lorde, o Lorde entregou demais, mano. Ela falou que achou fácil. Ela falou que achou fácil. Cê é louco, Lorde. Palavras velas, palavras velas. Aqui que cê avançou no céu, meu amigo. O Lorde chora essa porra todo dia e quer me deixar no 1x. Tá louco, mano. Deixa. Calma aí. Aí você informou a frase que ela tava 1 sozinha contra 4 pessoas. Foi 1, morreu. Foi o outro, morreu. É, velho. Nós entregamos, papo reto. Eu tenho matado elas também, né? Tá senta aqui também, né? Pô, ataca! Vai tirar a cara, né, Roberto? Seu nerd. Ô, Roberto, nem eu. Vira, 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 time. Vira, vira, vira. Nossa, a bomba caiu. Ai, véi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o George colocou papelão, mas não vou... Não vou... Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Foi um GG máximo. Falei. Achei fácil. Facinho, mano. Achei fácil, achei fácil. Para, para. Para, para. Eu não tenho costa, né, mano? Cinco contra um ali. Cê é louco, tio. Cê é louco, tio. O time lá tá farpando. Tá aparecendo em final de final de final de final. Ô, Laranja, você tinha que criar vergonha na sua cara, mano. Cê é muito nerd, mano. Jogo normal. Tá dando a vida, velho. Eu tô dando a vida. Cê é louco. Cê é louco. Tenta logar lá na cidade, vai. Tenta logar lá, vai. Cê é louco, aí pegou pesado. Ô, Roberto. Bate, magrim. Bate, magrim. Ainda bem que o magrim não sabe quem sou eu. Ô, mano. Ô, velho. Cinco vagas no desmanche amanhã. Ah, que vende bar... Sei, Lorde. Bota todo mundo pra correr aí, velho. Mano, carai, time. Vou te falar, velho. Será que eu peguei o boneco certo aqui? Isso aqui era mais pro Yoru mesmo. Agora dava pra abandar. Não é possível. Dá pra dar dodge, dá pra dar dodge. Não, vou meter marcha aí, velho. Ô...